É que quando a democracia, quando a imprensa não vai bem, é porque a democracia não vai bem, tem algo errado. Será, deputado Queiroz, que vão querer lhe calar, vão querer me calar, vão querer calar os deputados que não estão aqui, que parte da imprensa está calada, porque eu não sei, mas parte da imprensa a gente fala que não sai uma linha, não interessa ao Estado, é isso que tem que ser mencionado, aí quando aparece alguém que quer investigar, cadê o requerimento sobre quem andava no avião, que foi gasto quase 30 milhões de reais com o avião, com o jatinho para cima e para baixo, não há prova. Então, dessa forma, é que o Estado quer agir, daqui uns dias, vão comprar ou alugar carro na padaria e comprar pão, na locadora de veículos. É assim, aí quando a imprensa descobre as coisas, querem calar a imprensa, deputado Queiroz. É dessa forma que se fortalece o parlamento, que se fortalece a democracia, que se fortalece a imprensa livre, com ameaça, eu acho que quando o jornalista também age de má fé, tenta prejudicar, tem que ser o devido processo legal mesmo. Mas, nesse caso, eu não quero aqui me alongar, deputado Queiroz, quero parabenizar a V. Exª também pela coragem de vir à tribuna desta casa e levantar este assunto que incomoda alguém que... Que todos estão vendo aí as areninhas de beach tennis foram suspensas pelo Tribunal de Contas por suspeitas. Então, é dessa forma. E nós vamos ficar calados? A imprensa tem que ficar calada? É isso que nós estamos aqui, neste momento, para fazer a defesa da imprensa, fazer a defesa dos nossos mandatos aqui nesta casa, que nós temos altivez, que nós poderemos desempenhar também o mandato e respeitar. Jornalistas que se propõem, como o caso aí do Edson e deste outro site, que se propõem a divulgar o que está, inclusive, no portal da transparência. Mas, como as pessoas não acompanham e acompanham os blogs, acompanham a imprensa, eles querem calar a imprensa.